E aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui em casa, graças a Deus, entrou tudo no Strix. Aqui em casa, graças a Deus, tá tudo ok. Agora, graças a Deus, né? Deus é bom. Ai, já acendi essa luz que tá, dá ouça aqui. E baixar a teledinha. Eita, aqui, agora melhorou. Deixa eu contar pra vocês por que que eu desapareci. Eu precisava desaparecer. Por quê? Os meninos adoeceram. O Álvaro e o Otávio adoeceram muito. Eles ficaram com a garganta inflamada. E eu tive que levar pro hospital, depois em seguida o outro. Por isso que eu fiquei duas semanas sem aparecer. E eu tô trabalhando, pessoal. E os meninos, eu tô trabalhando a partir da manhã. E o Denis tá fazendo o serviço que ele tava fazendo na parte da tarde. Então, ele tá aqui. Aí, o que acontece? O Denis tá ficando com os meninos. Eu acabei de chegar, tá vendo? O Denis já liberei, ele já foi embora. Tá ficando com o... Triste na boca, moleque. O Otávio. O sapato na boca. Nossa, mas é bom quando tem saúde numa casa. Jesus do céu, como é bom. Dá até ânimo de pegar a câmera e contar pra vocês. E conversar com vocês. Ânimo. Porque, olha, criança doente. Eu trabalhando, o Denis ligando toda hora. O Lu, o menino tá com febre. O Lu, o menino tá com febre. E quando eu chego, eu corri pra um lado, corri pra outro. Eita, duas semaninhas passadas tribulosa, viu? Vocês não tem noção. Mas, graças a Deus, tá tudo ok. O Álvaro tá muito magrinho. Ele emagreceu muito, muito, muito. Tanto que ele só tá tomando uma madeira. Eu tenho uns quatro dias. Que ele só tá tomando uma madeira. Porque ele não quer comer comida. Aí eu pedi pro Denis colocar... Nós tiramos o mucilom, porque tava engordando eles muito. Ele estava muito gordo. Eles estão com quase 15 quilos. Aí eu tirei o mucilom. Só como ele tá perdendo peso, que ele tá muito... Não tá comendo, só tá tomando a mamadeira. E aí eu comprei mucilom. Então, eu tô colocando o mucilom na do Álvaro. O Otávio tá comendo, de boa. Come bastante. Hoje ele comeu arroz com feijão de monte. Ele fica catando o feijão. Tem uns dois dias que eles voltaram a comer, de boa. Só não o Álvaro. O Denis falou que ele almoçou bem. Que eu cheguei aqui entre... Entre uma e meia, duas horas. Que eu saí seis horas da manhã. O Denis disse que ele almoçou bem, hoje. Graças a Deus. Então, é isso, pessoal. Por isso que eu desapareci. E tô trabalhando. Tô trabalhando na parte da manhã. E o Denis tá ficando com os meninos por enquanto. Até dezembro. Eu tô com uma queimadura aqui. Tá saindo a minha casca, tá machucando. Eu queimei no... Fui pegar um... Coisa e saí. Queimei. Então. Aí o que acontece. E a casa tá ficando com ele. Eu vou pedir pra ele... É... Agora que tá todo mundo bem. Graças a Deus. Eu vou pedir pra ele gravar pra vocês a rotina dele. Ficar com o FK. Com os meninos. Já tem uma semana que eu tô ficando com... Que o Denis tá ficando com ele na parte da manhã. O ano que vem. Eles vão pra escolinha. Então... Aí fica tranquilo. Dá pra mim... Gravar pra vocês. Mas eles ficaram muito garganta inflamada. O ouvido do ano. E tá ali ó. Já tá aprontando. Né seu Álvaro? E ele tá muito mais... Não é Álvaro não, Otávio. Vem cá, Otávio. Vem cá falar com o pessoal. E o Denis me deixou a casa. Assim ó. Eu vou virar a câmera. E tem alguém derrubando o guardoupa lá no quarto. Tá escutando? Vamos lá. E você? Vamos sair, vamos? Acenda essa luz, seu moneco. Ô, moneco. Desce daí. Ó, a casa. Minha bolsa jogada no chão. Blusa jogada no chão. Cueca aqui em cima. Cueca de neném, tá? É... Calção. É... Meia aqui em cima. É... A decoração de Natal. Eu comecei a montar e... Comecei a filmar pra vocês. E bagunçou tudo. Alguém aqui desmontou no sofá. Olha a minha... A sala como é que tá. Até que fica até arrumadinha. Pra ver já que é o Denis que cuida deles. Ei! E tem alguém derrubando a casa lá. Vamos ver. Vamos mostrar pra vocês minha realidade. Em cima da mesa... Era uma mesa. Isso é vida de... Homem cuidando de... De casa. Deixa eu acender a luz. Pra vocês terem uma noção do perigo. Ah! Muito bem! Ó... Olha a minha mesa, gente. Aqui tem lençol. Tem uma roupa aqui. Chupeta. Deixa eu contar pra vocês que a metade dessa chupeta... Ou quase tudo. Estão tudo rasgadas. Que eles estão comendo todas as chupetas. O Denis separou aqui pra mim ver. Ó. Tapué aqui. Olha pra esse armário. Olha pra aqui. Até um pano de chão tem ali na janela. Aqui, ó. Tá vendo? Tem um pano de chão ali. Olha pra esse gril que ele faz comida... É... Faz comida. E ele fez... Estrogonofe. Eita! Que as... 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 A... Como é que chama? A claridade não ajuda, né, pessoal? Estrogonofe. E arroz. E um prato sujo aqui... Com certeza já foi dos pequenos. Porque tem curinhazinho, gafinho. Mas a pia... Tá limpa. E tem um deninho que tá sem camisa. E eu não vou mostrar pra vocês. Porque o outro vídeo deu o... Deu ziquizira. Bloquear até nos comentários. Não tô comentando nada com vocês. Porque tá bloqueado. E tem uma pessoa muito... O que é, mamãe? E esses cabelos? Que te pertencem esses cabelos? Ainda não cortei o cabelo deles. Mas esse ano... Esse ano eu vou... Ao final desse ano eu vou cortar. Natal eu vou cortar. Porque já... Já deu. Já deu. Minha promessa, meu... Meu voto com Jesus eu já paguei. Graças a Deus. E já tá na hora de cortar. O do deninho tá muito grande. Mas eu não vou mostrar ele agora. Por quê? Porque eu tô com a boca suja. E pessoal... Sabe o que eu tava comendo, pessoal? Brigadeiro de... De... Brigadeiro de quê? De banana. Eu fiz brigadeiro de banana com cacau. E ele simplesmente ama. E... Tá vendo? O Denis... Já tem uma semana que ele fica com os meninos. Ele... O menino doente. Mesmo assim, ele deu conta. Ele faz comida. Ele lava a louça. Aqui, ó. Pra vocês verem. São exatamente 3h40. Eu chego entre 2h30. Pra você ver, eu não fiz nada ainda. Tô brincando com eles. E... Vamos pro quarto. O Denis dá conta, pessoal. A cama... Está arrumada. Quer dizer... Naquelas, né? Que eu andei... Deixa eu acender a luz pipoca. Ai. Desce a mamãe. Só que é assim, né? Eu chego... Ninguém quer mais... Quer mais chão. Ninguém quer mais chão. Ó, eu tô descabelada porque eles me agarram. Ninguém quer mais chão. Ninguém quer mais nada. Só que é colo. O ventilador tá ligado. Peraí. Vai fazer barulho aí. Pessoal... Eu tirei os criados mudos. Porque o Deninho e o Otávio estavam escalando o quarto. Desmontei aqui, ó. Tirei aquelas bugigangas que estavam ali. Não precisava mais. Tirei esse... Aquela cômoda ali que estava aqui. Lembra que ela estava aqui? E coloquei ali. Depois eu mostro pra vocês com calma. Esse cabecinho tá aqui em cima do meu colo. E eu tô descabelada. Porque o Deninho tá abrindo todas as gavetas. E... E ele tá sem camisa. E eu não posso mostrar... Não posso mostrar pra vocês. A bagunça do chão. Porque o Deninho... O Deninho tá sem camisa. Que situação, né, pessoa? O Denis... Tá cuidando dos meninos, pessoal. Vamos revezar, né? Ele fica na quarta da manhã. Eu fico na quarta da tarde. E hoje é sexta-feira. E amanhã é sábado. E ninguém trabalha. E ainda faz uma faxina. Mas hoje... Eu vou aproveitar pra... Eu vou aproveitar os pitoquinhos, porque tem uma semana... Ai! Tem uma semana que eu não vejo ele... Que eu não vejo ele, ó. Olha meus cabelos. Eu tenho que cortar meu cabelo. Eu tenho que pintar meu cabelo. Pensa na loucura. Eu vou comprar aqui, ó. Semana, outra semana eu vou comprar... Meus matos. Meus bambus japonês. Sabe o que é aqui dentro? Dentro desses vasos? Antes de ontem eu montei a árvore. Eu comecei a filmar pra vocês. Só que eu tava sem espaço de memória. Aí não filmei. Mas eu ainda não achei os Papai Noel. Papo aqui. O Denis fez uma gambiarra ali, ó. Na televisão. Em cima da televisão. Aí o que acontece? Eu vou filmar pra vocês tudo direitinho. Mas eu tenho que fazer esse final de semana. Esse final de semana eu tenho que montar a árvore. Por quê? Aquela decoração toda dentro desses dois vasos. Os meninos estão tirando dali da árvore. E o Denis não coloca de volta. Quando ele arruma a bagunça aqui da casa. Não coloca de volta. Jogando tudo ali pro pote. Dos vasos. Não é de propósito. Entendeu? É ele que tá tirando. Recolhendo do chão e colocando. Nós decidimos colocar a decoração do Natal. Por quê, pessoal? O ano que vem eles vão estar... Olha os gritos. Isso é Otávio. O ano que vem eles vão estar maior. Maiorzinho. Vão estar com... O ano que vem... Eles vão estar com quase dois anos. Três anos. O ano que vem em 2020, né? No final de 2020. Aí eu vou comprar uma árvore maior. Vou comprar uma decoração bacana. Então, essa decoração que eu coloquei nessa árvore. Não é perigoso. É plástico. Eles quebram. Mas não tem nada que eles colocam na boca, não. E... E é... É bolinha. As coisas pequenininhas. Que tinha pequenininha. Eu nem montei. Eu guardei lá pra... Tá lá no fundo. No quartinho lá no fundo. Agora, os... Os papai noel... Eu não sei onde é que tá. Porque o ano passado a gente foi pra casa da... Da Letácia. A gente passou o Natal lá, lembra? Eu levei meus papai noel pra decorar a garagem. O que acontece? Eu não sei se eu trouxe. Ela disse que não tá lá. E eu acho que eles saíram andando. Eu acho que eles pegaram e foram embora. Porque eu não achei. Então, eu tenho que ver. Aí... Esse ano eu não vou gastar com o Natal de novo. Já tem um tempo que eu não gasto, né? Eu vou dar uma organizada esse final de semana na árvore. Vou dar uma organizada aqui. Eu vou filmar tudo pra vocês. A Denis colocou o pisca ali em cima. Por quê? Não dava pra colocar na árvore. Porque era muito perigoso. E... Eles... Na hora que eles pegaram... A primeira coisa que eles colocaram na boca... As luzes. Aí o Denis falou. Não pode colocar na árvore, não. Só se colocar por dentro. Então, eu não sei. Vamos ver. Eu vou fazer um teste. Porque eu tenho uma pessoa, gente. Eu tô por fora. Porque já tem duas semanas que eu não gravo pra vocês. Pra vocês. O Álvaro, ele tá muito serelepe. Ele... Olha ele gritando. Eu vou pôr uma camisa no Deninho. Porque eu vou... Vocês vão ver o Deninho. E sem camisa não dá, não. Ele que tá só de cor. Ele só tá de bermuda. E se eu mostrar ele, pessoal... Vocês vão ficar sem comentar. E eu não vou saber se vocês estão gostando dos vídeos. Se vocês não estão. E... Agora eu posso mostrar ali, né? Olha lá. As gavetas. E... Deixa eu pôr a camisa no Deninho. Ah, meu Jesus do céu. O que que é isso? Olha o árvore, bicho. O árvore tá muito pequenininho, gente. Vem cá, meu pitinho. Vem cá. E vai lá com o pessoal. Vem aqui, venha. Fala. Oi, pessoal. Nós estamos tão sujos. Nós estamos tão sujos. Que papai não dá banho em nós. Tão sujos. Uma meia, outra sem meia. Não pode. Ele tem que estar de meia. Por causa que eles ainda estão tomando antibiótico por causa da garganta. É, pessoal. Vem cá. Tão brigando por causa de um negócio. É assim. É todo dia. É todo dia. Não, mãezinha. Não. Só tem esse. Dá uma pausa aí, pessoal. Tão lá. Porque tá osso. Então, ó. Ó o pé. É o pé. É assim. É toda hora. Eu tenho que amarrar aqui com uma corda. Eu vou fazer lá na sala. Ô, Alvo. Otávio, vem aqui. Vou mostrar tua roupa. Vou mostrar tua roupa, como é que tá suja. Olha. Ó a tua roupa. Vem cá. E esse cabelo? Eles estão acordando de manhã. Eles estão falando que ele tá... Eles estão bravos. Eles estão falando... O que eu estou hoje da minha mamãe? Socorro, socorro. Socorro, tá bom. O deles... Eita, caiu. O deles falou que eles estão acordando entre oito e meia e nove horas. Então, tá bom, né? Então, o deles só fica a partir da manhã, da tarde. A parte depois das nove. Até duas e meia, duas e quarenta. Então, tá bom, né? Mas, graças a Deus, eu tô trabalhando. Eu não aguentava mais. Ai, eu saio quando eles aduam essa. Eu fico doidinha. Eita, que esse vídeo vai ser só pra matar a saudade do pessoal. Ô, pessoal. Deixa eu pegar uma camisa aqui e desligar esse ventilador. Vou pegar uma camisa pro Daninho. E... Porque eu vou dar banho nele. Mas, enquanto eu não dou banho nele, eu vou pôr uma roupa nele pra vocês verem, tá? Vou dar banho nele. E vou... Ô, meu Deus. Ô, meu Deus. Dá licença, Zé. Ô, Zé, Zé. Mamãe, Zé, Zé. Aí, ó. Ficou legal. Aí, aqui embaixo, eu coloquei os criados-mundo aqui embaixo, ó. Um aqui, outro aqui. Ainda tá meio bagunçado que eu coloquei esse final de semana. E eu não consegui... Arrumar direito, não. Então, bagunça. Essa mesa, eu não gosto dessa mesa assim. É deixar eu doida. É ver uma mesa de cozinha, de sala, cheia de coisa em cima. Eu fico doidinha. Vai fazer o quê, né? Ô, Zé, Zé. Ah, Zé, Zé. Ô, Zé, 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 ele tá sem camisa. Não dá pra mostrar o que ele tá aprontando. Vamos pôr uma camisa, bora. Peraí, pessoal, já volto. Vou procurar aqui uma chupeta pro Álvaro. Que ele, como ele tá doentinho, ele ainda... Ele fica meio chorãozinho, sabe? Olha o que é colho. Ele ainda fica meio chorãozinho, então... Meio chorãozinho não, né? Muito chorãozinho, né, Pitoco? Ele foi o mais afetado, o Álvaro. Imagina a situação que ficou. Eu pusei a camisa no lado do Daninho. Agora sim. Não, não, ei, que é Jesus, Maria José. E agora sim eu vou ajeitar pra dar banho neles. Dar janta e limpar essa casa. Ei, mãezinha, pelo menos amanhã é sábado. A gente amanhã... Não, filho. A gente amanhece com a casa mais organizadinha, né? Eu tenho que... Tá bom, tá bom. Meu Deus, hein. Nossa, ele tá... Tá muito. Ele... Eu tive que dar um pausa porque ele falou assim... Ele tava chorando, lembra? Quando eu tava gravando agora há pouco. Aí ele... Ops, desculpa aí. Aí ele falou assim, mamar, mamar, mamar. Aí se eu faço mamar pra ontem, fazer pra todo mundo. Porque não adianta. Eles são muito... É, eles não conseguem. Ele tá muito chato da boca, gente. E ele comeu bananinha. Faço uma bananinha de micro-ondas. Pega a banana, amassa, se vocês quiserem. A receitinha é muito da hora. Amassa a banana, bem amassadinha. Aí eu coloco no micro-ondas pra ela cozinhar, ela endurecer. Depois eu coloco o mescal, o chocolate. E um pouco de canela. E eu faço as bolinhas. Não sei se eles comem. É muito bom. Aí tá, ó. Como que briga. Briga muito, querendo mais. E é, eu falo, eu vou cortar o cabelo. Pessoal, mas não vou, mamãe não vai cortar. Ele não quer que eu corte curtinho. E... Ele quer que eu corte grande, sabe? Só pra tirar as pontas, essas pontas feias. Esses cachos. Cortar um pouco redondinho. Então, eu não vou cortar curto, não. Tá? Eu vou cortar um pouco mais redondinho. Vou esperar um pouquinho. Lá pra comecinho do desenho, eu faço isso. Eu corto. Pra completar a data certinha que eu... Do meu voto que eu fiz com Deus. Tem gente que fica aí. Corta o cabelo do menino. Você achando que tá criando três meninas? A pessoa não sabe de nada, inocente. Não sabe por que que eu deixei o cabelo deles crescer. E fica criticando. Primeiro tem que abrir o livro e ler o livro. Não julgue pela capa. É porque tem muita crítica, né, pessoal? Só pra esse cabelo deles. E pior que é chato mesmo. Eu concordo. Porque eu saio na rua, todo mundo pergunta. É três meninas? É três meninas? Aí eu, não. É três meninos. O que que é isso? Quem me ama? Quem me ama? Quem me ama? Não, pessoal. Quem vai tomar banho, levanta a mão. Quem vai tomar banho, levanta a mão. Nossa, que desânimo. Quem vai tomar banho, levanta a mão. Só você vai tomar banho? Esperar um pouquinho que você acabou de mamar. E o Daninho agora tá com a camisa. Pessoal, peguei qualquer uma lá. Pra vocês. Então ele tá coloridinho. Né, Daninho? Filho? Fala, ó, Peixão. Meu cabelo tá muito grande. Tá muito calor. Tá muito esquisito. Mas mamãe vai cortar, se Deus quiser. Né, Daninho? Ó o tamanho dele. O outro já tá ali em pé, ó. Otávio. Álvaro. Desce, filho. Desce. Mas, pelo menos, eu vou falar uma coisa pra vocês. A árvore tá durando mesmo assim. Já tem uma semana, eles pegam. Porque ela já tá quase pelada, né? Ó. Eles pegam. Aí, mas ó. Mas ainda tá. A parte de cima ainda não mexeram. Desce, você cai. Eu peguei aquele puff que ficava lá no meu quarto. Aí, coloquei os brinquedos dentro. Ficou mais bonitinho. Aí, depois, você abaixa a tampa. Fica mais bonitinho. Pelo menos, não fica tanta bagunça, né? É. Fica mais organizado. O Denis, daqui a pouco, ele tá aí. Ele foi entregar o serviço. Daqui a pouco, ele tá. Eu pedi pra ele passar no mercado. Comprar um café da manhã pra nós amanhã. E amanhã, nós começamos assim. É, filmando. Eu só voltei hoje com vocês pra falar por que que eu sumi. Uma, porque eu tô trabalhando. Segunda, porque o menino tá doente. E terceiro, pra falar que os meninos estão ficando com o pai. E o pai tá dando conta muito bem. Todo dia, quando eu chego, tem almoço pronto. Ele consegue fazer almoço. Ele falou que essa semana... Vocês viram? Eu tenho que dar pausa toda hora. Por causa que eles brigam por besteira. Porque, venha, por causa de uma chupeta, por causa de uma madeira, por causa de tudo. E sempre os idênticos, gente, que briga, né? Então, o Denis falou que a partir da outra semana, que já tá se organizando tudo direitinho, ele vai filmar a rotina da parte da manhã pra vocês. Como que ele dá conta. Ele dá café pros meninos de manhã. Ele troca eles da parte da manhã, que eles acordam. depois troca a roupa, troca o pijama. Ó, já prontando ali, ó. E depois fica com eles. Eles dormem na parte da manhã também. E dá um moço pra eles direitinho. E de vez em quando minha sogra vem aqui e dá um apoio moral. De vez em quando... Mas já é alguma coisa, né? Só o dela vir. Aí ela vem, eles pedem pra ela lavar uma louça, fazer alguma coisa, já é alguma coisa, né? E alguma coisa não é tudo. Opa, mãezinha! Vai cair. Então é isso, pessoal. Eu só vim dar uma palinha pra vocês do que tá acontecendo. Vamos voltar com a rotina. Se Deus quiser, porque tá botando tudo, se ajeitando, tudo direitinho e... Tchau por quê? Fala, Tim. Eu dou tchau aí, eles falaram assim, ele falou tchau. Álvaro, Otávio, fala tchau, pessoal. Beijo. Manda beijo. Assim, ó. Pega essa tampa da boca. Fala assim. Toma, bora. Vamos dar beijo. Beijo. Pra esse vídeo não ficar muito grande, pessoal, eu vou fechar por aqui e vou abrir outro em seguida com a rotina dele se é só arrumando essa bagunça, tá bom? Porque se eu continuar junto com esse, eu batendo papo, falando mais do que a matraca, vocês vão dizer, nossa, atrasou duas semanas e agora tá querendo tirar o atraso de uma vez só em 23 horas aí. Já tá com, sei lá, acho que já tá com uns 20 minutos. Tá bom? Então vocês continuam nos próximos episódios. Dá tchau, pessoal! Tchau, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.